Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Trazendo pra vocês hoje esse carro aqui, a Toyota SW4 Galera, a Toyota SW4 ganhou muitas coisas agora nessa versão 2022 Esse W4, quem me conhece sabe que eu gosto dos carros da Toyota Esse W4 pra mim é um SUV assim, que ficou bem melhor Ele é um SUV no Brasil que mais mudou, né, nas últimas gerações aí Começando galera, pela frente A frente dela pra mim foi onde teve maiores mudanças nessa linha 2021 Que ela ganhou essa parte aqui em LED, ó, toda essa área aqui, vocês podem ver LED Ficou bem legal, essa parte cromada aqui também eu gostei bastante, ficou bem interessante Tem a nova grade agora também, uma grade Black Piano, ficou bem legal Ganhou o símbolo de vidro, aquele símbolo de vidro que a gente conhece, que ele vai ter o ACC Então, é um símbolo de vidro aí Atrás dele galera, então vem cá ver, dá um oi pra galera do meu canal Aqui atrás galera, desse símbolo, estão localizados o ACC e o piloto automático adaptativo Ele é de vidro Tem também essa parte Black Piano, tem sensores de estacionamento Tem aqui ó, farol de milha também Tem essa parte plástica aqui, preto Ficou muito legal Retrovisores novos também, tem câmera agora Bem legal Uma câmera agora que você consegue ver de dentro do carro, né Eu vou mostrar pra vocês o interior dela Aliás, eu não vou mostrar o interior dela agora não, vou mostrar pra vocês o interior dela agorinha Eu quero mostrar pra vocês a traseira dela, que ficou outro show galera A traseira dela ficou muito interessante, ficou bem bonita A traseira dela, vocês podem ver aí Ela ganhou esses novos faróis Vem também especial na versão Diamond Essa aqui ainda não seria topo de linha Vocês podem ver que ela tem esse detalhe ó Tá vendo? Tem essa parte aqui em cima e a parte de baixo Achei que tem meio que ela faz essa finalização aqui Ficou bem legal também E aqui vem a inscrição também SW4 Essa aqui é a versão topo de linha SRX Rodas dela muito bonitas, vem cá Rodas dela muito bonitas, ó Rodas dela com perfil aro Dá uma olhada Rodas com perfil aro Cadê? O aro dela vai ser aro 18 Rodas aro 18 Muito bonitas Entra do outro lado lá Que eu vou entrar nesse Ela tem a parte dela Que também é outro show Tem plástico duro que eu falo pra vocês Que é bom Porque esses carros aqui Principalmente, a galera geralmente Usa pra fazer trilha Então, seja alguma água que sai Tem esse acabamento também, cromado Que ficou muito legal Couro em toda essa área Couro em cima Os quatro vidros dela são elétricos E automáticos Tem trava e destrava da porta Trava dos vidros Tem aqui controle também de rebatimento do retrovisor Tem também, o carro é zero Mas tem a soleira Também Toyota Tem o estribo também Que é bem legal Nesse preço já tinha que ser Na minha opinião elétrico Mas não é Já Não entendo Mas Deixa eu entrar aqui dentro dela Pra vocês verem Galera O quarto da SW4 Ele é absurdo Os bancos dela são bons Você tem uma boa empurradura E na minha opinião Ela ficou bem maior Você tá aqui em cima Que você realmente sente Que você tá num carro grande Então É bem legal isso aí Ela tá com essa nova multimídia A multimídia dela é nova É uma multimídia de 9 polegadas Se eu não me engano Ela tem Apple CarPlay Tem Android Auto E ela ainda tá com esse plástico E tem também Som assinado da JBL Esse couro galera Esse couro aqui da porta Esse couro aqui Que também tem aqui É um couro muito top Mas em cima já vai ser Tudo plástico de novo Tem esse couro aqui em cima também Esse couro aqui Que é muito É muito de boa qualidade mesmo Porta copos Bem legal Tem o ar condicionado dela Que agora ele é dual zone Ele ganhou essa função aqui Agora ele vai ser duas zonas Antigamente quem lembra Desse da SW4 Lembra que era só uma zona só Agora já vai ser duas Ela tem um novo painel Azul O fundo azul Vocês podem ver aqui Ele tem um fundo azul Bem legal Tem controle do BIP Tem aqui Não sei pra que serve civil Mas tem Tem a função também Que você abre porta-malas daqui Né Ela tem ainda Plástico aqui Na multimídia Não vou tirar Mas tem Tem esse patch em couro Olha Vocês podem ver Couro de ótima qualidade Relógio também Tem saída de ar condicionado O ar condicionado Como eu tinha falado Era dual zona Então você clica aqui Ele fica dual zona Tem o controle da tração 4x2 4x4 4x4 Esse banco se fria Você lembra da RAV4 Que nós gravamos azul Ele se fria aqui Na verdade ele não se fria Ele ventila Tem USB Tem 12V Olha aí Ele desce devagar também Tem banca elétrica E você Filma pra ele E o rapazado Tem hoje Banca elétrica Tem couro Não é Aldo? Couro E daí É O volante Falando em couro Ele tem o O painel O painel não Volante em couro Revestimento em couro Branco Tem esse detalhe aqui A madeira Madre pérola Ele tem esse detalhe Madre pérola Pérola Que ficou meio Tem luz também na porta Bem legal Tem esse detalhe aqui Olha aqui Isso aqui virou É tipo uma madeirinha Tá vendo? Deixa eu Bem legal Tem aqui a manopla Também revestida em couro Coloca a mão Pra você ver na manopla Ela também tem esse detalhe Black piano Eco mode Modo normal Sport Controle de tração e estabilidade Esse couro Do apoio de braço Também é legal Chave dela tá aqui Deixa eu ver Ah não Esse acessório Mas É bem legal Fecha Legal né Tem piloto automático Também Ele é adaptativo Então você seleciona por aqui Bem legal Ai O carro é bem grande Então Pra você entrar nele Ah ele tem detector de ponto cego também Esse aqui aparece muito Mas tá brilhando com a Diamond Então Ele tem detector de ponto cego Ó Estão conseguindo ver Bem legal É bem Ficou bem legal O banco dele também é elétrico Eu não tinha mostrado Mas Ele é elétrico Tem as luzes Olha a iluminação dele em LED Ó Liga aí pra você ver Ela Do seu lado LED Legal né Tem aqui o Mi Metro Ela é a diesel Então na cidade ela vai fazer 9.7 No diesel Na estrada vai fazer 10.9 Ela tá agora com o novo motor De 204 cavalos Né Em cima tem Esse detalhe plástico Olha que legal Esse detalhezinho aqui ó Os W4 Na outra fica escrito Diamond Bem legal Coro aqui também Tem esse detalhe também aqui Tem iluminação aqui Volante Volante não Os bancos em couro De ótima qualidade Vou entrar aqui pra vocês verem Ela tem Esse cabidezinho aqui ó Ele leva 4kg Tem a saída de ar-condicionado Que você regula aqui Né Tem aqui ó O controle aqui Do ar-condicionado Tem função automática Iluminação em LED Também aqui atrás Bem completo Tem apoio de braço Legal que ele virou Dois porta copos Ó Coro também aqui Nessa área Bem legal Tem tomadinha aqui ó 12V Tem esse Black Piano aqui Ó O vidro dele é automático Tem o Black Piano Bem legal Tem esse detalhe assim ó Em couro aqui ó No banco Ficou bem legal Também Cinto de 3 pontos Apoio de cabeça pra todo mundo Tem alça PQP lá atrás também Bem legal Bem legal mesmo Ela não é Essa aqui ainda não seria Sete lugares tá Porque ela tem Um pacote de opcionais Mas Isso aí Não tem O pacote de opcionais Mas Essa aqui é a top de linha Aliás Ela tem como opcional Só a terceira Faleira de bancos Né Ela tem a opção De sete lugares Essa aqui ainda não vai ser Mas tem A opção de sete lugares Isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostei muito dessa W4 Na minha opinião Ela melhorou bastante Né Nas últimas gerações Pra cá A PELTA vem acertando muito Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Tá Um abraço do Aldo E valeu